Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. Nosso assunto de hoje está baseado num vídeo que foi publicado no YouTube pela Venus Williams. Venus fez um vídeo dizendo que ela estava trocando de raquete. Eu vou falar a respeito desse vídeo e isso pode nos ajudar também quando nós buscamos a troca de raquete, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais detalhado, mais técnico, você pode me encontrar no Telegram ou no WhatsApp. Eu vou deixar o contato também na descrição do vídeo e você pode falar comigo, a gente pode te ajudar, tá bom? Nosso assunto de hoje diz respeito a um vídeo publicado alguns dias atrás pela Venus Williams. Venus, assim como a irmã dela, a Serena Williams, jogaram durante muitos anos e a Venus ainda continua jogando, Serena parou recentemente, mas Venus fez um vídeo no canal dela dizendo que ela estava trocando de raquete. E aí você pode pensar assim, puxa, mas espera aí, ela joga a carreira toda com a mesma raquete e agora vai trocar de raquete por quê? Qual seria o motivo? E aí, isso me chamou muita atenção e me levou a fazer esse vídeo para falar com vocês, porque ela diz duas coisas nesse vídeo que nós sempre falamos nesse canal e muitas vezes as pessoas não levam muito a sério. A primeira coisa que ela falou, eu vou deixar inclusive o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo, para que você possa acompanhar. Obviamente o vídeo é em inglês, mas se você conseguir ouvir e entender o que ela está falando, você vai perceber aquilo que ela apresenta e os argumentos que ela apresenta para estar trocando de raquete, tá? Mas ela diz duas coisas, a primeira, ela diz, procure uma raquete que funcione para o seu jogo. E isso é uma coisa que eu venho falando nesse canal desde quando ele começou, há muito tempo atrás. Ou seja, a gente tem o hábito, e é muito comum que seja assim, por causa dos nossos ídolos, dos grandes tenistas que a gente admira, é natural que a gente goste da raquete do Federer, da raquete do Nadal, da raquete do Djokovic, da raquete do Guga, da raquete do Murray, mas na realidade, isso nem sempre funciona e na verdade quase nunca funciona. O ideal é a gente buscar uma raquete que seja apropriada para o nosso tipo de jogo, para a maneira como nós jogamos. E aí você tem, e isso eu tenho acompanhado muita gente, inclusive, que faz a consultoria comigo, muitos casos de pessoas que entram em contato e o sujeito está ali no nível intermediário e diz, olha, não estou conseguindo jogar com a minha raquete, e você vai ver qual é a raquete que ele está usando, é uma raquete extremamente exigente, não devia estar usando aquela raquete. Aquela raquete é boa? Excelente! Nas mãos de um jogador já avançado. Para ele seria muito melhor uma raquete diferente, que desse para ele a potência que ele ainda não tem, que desse para ele as características que ele ainda está adquirindo, porque está desenvolvendo a sua técnica. Então esse tipo de coisa acontece com muita frequência no tênis chamado amador. No tênis profissional é claro que eles têm uma assessoria, que eles têm um treinamento, eles têm ali o acompanhamento do técnico, o acompanhamento de preparador físico e tudo mais, e é muito mais fácil ele identificar qual é o problema, e se for alguma coisa de raquete, ele já fazer alguma solução, ou buscar alguma solução para aquilo que ele está sentindo falta. No meio amador, isso não funciona assim, então simplesmente, às vezes o sujeito compra a raquete, porque achou bonita, e aí começa a jogar, começa a dar dor, ou então vai lá e, ah, vou trocar, mas não sei por qual eu troco, e coisas desse tipo que acontecem com muita frequência nos clubes. Então a primeira coisa que ela falou e que é fundamental é, busque uma raquete que seja útil para o seu tipo de jogo, que funcione para você, esqueça dos outros, esqueça dos craques, esqueça dos Federer, Nadal da vida, pense no seu jogo, qual é a raquete que pode me ajudar e que pode ser útil para o que eu jogo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que ela falou é que ela estava trocando, só para você lembrar aqui, ela usou durante toda a carreira a Wilson Blade 104, tanto ela quanto a Serena, e agora ela está mudando para a Wilson Pro Staff. E ela fala com todas as letras, eu estou mudando para a Pro Staff porque eu estou à procura de mais controle. controle. Veja, não é uma jogadora iniciante, não é uma jogadora amadora, é uma jogadora de grande potência, uma jogadora vencedora que já ganhou vários Grand Slam, e é uma jogadora que a essa altura da carreira está procurando controle. Veja, quanto mais você poderia pensar assim, ah, já está muito idosa, já jogou demais, já está cansada, melhor ela procurar uma raquete mais fácil. Não, ela quer uma raquete que dê a ela maior controle. Ela conseguiu identificar o que é que estava faltando, depois de tanto tempo, na raquete que ela usava. E isso é algo fundamental para que você, mesmo que seja, como no caso dela, uma jogadora de alto nível, de extremamente avançada, é capaz de identificar o que é que está precisando, o que é que está faltando. Às vezes o sujeito é um jogador amador, joga lá no fim de semana no clube, e bate duas vezes com uma raquete, e fala, não presta. E aí ele vai lá e compra outra. Ou então ele joga, ou pega do colega que está jogando, joga dois minutos, nossa, agora eu achei. Uma semana depois ele não quer mais a raquete, porque naquele dia funcionou, no outro dia não mais. Então é preciso ter essa consciência, que é o segundo item destacado pela Vênus Williams. Você precisa ter consciência daquilo que você não está encontrando na raquete que você tem. Não adianta ficar trocando de raquete. O sistema de ensaio e erro é o pior sistema possível, porque você vai ter que gastar muito dinheiro até você chegar, se é que vai chegar, na raquete que seja útil para a sua necessidade. Então, como eu disse, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você assistir a própria Vênus falando. E eu espero que você tenha entendido que, assim como ela disse, e nós também dizemos aqui no nosso canal, procure a raquete que funciona para o seu jogo. Esqueça os ídolos, esqueça as marcas, procure aquilo que vai te dar a melhor performance. Ah, Prestige, mas eu sou jogador amador, joga no clube, quero me divertir. Procure a raquete que seja boa para o seu jogo e que dê o prazer que você quer encontrar dentro de quadra. Você não vai ser campeão de Wimbledon, não vai ser campeão de Roland Garros, não vai se tornar profissional, mas você pode fazer aquilo que é o melhor, se divertir dentro de uma quadra usando a raquete correta. Tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.